...muito franquilo em vocês. Primeiro, eu queria dizer uma palavra. Não é justo, não é politicamente correto, não é socialmente correto. A gente vive o hábito em que as pessoas mais pobres desse país estão tendo uma pequena oportunidade de receber um diploma de uma profissão e companheiros com divergências políticas de envaiar alguém em nenhuma solenidade. Como é que acontece? Como é que acontece? Porque sabe o que acontece? As pessoas que vai, eu penso que é bonito, e vai afastar parte da manifestação democrática. Mas amanhã, depois de a gente participar desse ato maravilhoso, da gente ver o discurso da primeira Priscila que falou aqui, do menino que falou, da gente ver as pessoas que tiveram a carteira profissional assinada, daqui a pouco que a gente vê no jornal, é que alguém foi vaiado no ato e não conta sequer quem vaiou ou porque vaiou. É uma coisa demonstrativa no ato do mundo. Se a vaia fosse para mim, eu não me importo, poderia me esperar lá fora e me vaiar a vontade. E vaiar para a parte da democracia, eu não me incomodo. Mas é preciso que a gente tenha apenas um pouco de compreensão do momento que a gente está vivendo e o significado do dia de hoje para as pessoas mais humildes desse país. Bem, tudo isso, eu queria fazer um apelo aos empresários brasileiros que não estão aqui, mas os que estão aqui também. É que não tem nada, e vou repetir, não tem nada mais sagrado para um homem ou para uma mulher receber um certificado de quantificação profissional. essa gente acreditou no apelo que nós, governo, governo federal, governo estadual e prefeitos fizemos. Essa gente acreditou no apelo que os ministros fizeram e os empresários entraram de corpo e aula nisso. Mas é preciso a gente saber mais. primeiro, eu queria pedir aos prefeitos que tem obra no parque dentro da cidade, ou seja, toda obra no parque que existir na cidade de Moseiros, vocês deveriam dar a primeira chance a primeira chance. Segundo, os empresários, onde é que está a relação com os treinadores? é, ué, se alguém quiser contratar. Olha, é preciso que a gente volte a fazer um comunicado e a imprensa brasileira ajudar que todos os empresários desse país e que agora a indústria está crescendo, que agora a construção civil está crescendo, que agora o turismo está crescendo, agora vocês quando quiserem contratar alguém qualificado, eu não sei se fala com o UB, se fala com o patroço, se fala com a prefeitura, se fala com o governador ou se fala com o ministério do turismo, mas o resultado concreto é que as pessoas mais humildes desse país agora têm um diploma e querem trabalhar e pedir. Aplausos Olha, o prefeito de Queimados, o prefeito de Queimados, aqui voava, os dois diplomos da cidade de Queimados que a pedrola não tinha emprego, ele acabou de contratar aqui, ele acabou de Eu vou dizer, mas perdoa, segunda-feira, rije na prefeitura para trabalhar. Bem, eu acho que agora, cada prefeito pode fazer uma campanha na sua cidade, cada vereador pode fazer uma campanha, ao invés de o vereador ir para a rua falar mal do prefeito, vai lá pedir emprego para o povo mais pobre e acertar a roupa das coisas. Os companheiros do sindicato, segundo a conduta de Viu, podem fazer comunicado a todos os membros do sindicato para contratar as pessoas que estão formadas no programa Próximo Passo, que é o nome político das pessoas que antes recebiam o posto da família. Eu prometo a vocês que aonde eu for agora, eu vou fazer propaganda das meninas e dos meninos do próximo passo para que todos os membros de identidade esta pessoa. Acho muito patrôsico que mereceria até uma chamada na televisão desse programa aqui. Vocês têm que ver hoje, com a televisão de noite, não falar nada disso, nós vamos ter que tentar fazer.